Vida, devolva minhas fantasias, meus sonhos de viver a vida, devolva o meu ar. E aí, Diguinho, aqui é o Leandro, Leandro do KLB. Ô, Diguinho, tô tentando faz tempo mandar mensagem aí, mas é difícil, cara. Mas é nóis, tamo junto. Valeu, Diguinho. Vamos ligar pro Leandro do KLB. Eu gosto dele, Diguinho, pode ligar, sim. Espera um pouquinho. Ah, o KLB não deu? Ah... Queria que o Franco estivesse ouvindo esse programa agora. Nossa, isso é desagradável, né? Ah, vamos lá. Alô, Diguinho? Canta, Leandro, pro Brasil. Chalalalala, quero tanto te amar. Chaladaço. Chama, para de brincar com o meu coração. Oh, não. Oh, não. Obrigado. Fica aí, tá, Leandro? Amor, Diguinho. Oh, infpot습니까? Amor, digamos que isso é mentira?